Oi gente, antes de começar o vídeo, olha só o que a gente recebeu da Nerd ao Cubo de abril. O tema do mês foi Força. A Nerd ao Cubo é uma assinatura mensal que você recebe uma caixa misteriosa por mês com algum tema geek. Ela vem recheada de brindes como camisetas, quadrinhos, livros, colecionáveis, itens de decoração, acessórios e muito mais. São diversos produtos exclusivos e oficiais das maiores franquias do universo geek que variam de mês em mês. São mais de R$130,00 em produtos por apenas R$79,90 por mês. E assinando pelo nosso link aqui na descrição, você ajuda o mundo a batar. Então não deixe de conferir. O tema do mês de maio é Épico. E quer mais? Conseguimos R$10,00 de desconto pra vocês. É só digitar o cupom NERD10ÉPICO. Olá, Benders! Aqui é o Patrick e o vídeo de hoje é com conteúdo especial, mas não de Avatar. Nós vamos falar de Danny Phantom. Isso mesmo, aquele desenho daquele menino do cabelo branco que virava fantasma e combatia as forças do mal. Mais especificamente, como ele acabou. Antes da gente ir pro final mesmo, vamos relembrar um pouquinho da história. O Danny Phantom é filho de dois caçadores de fantasma. E era um menino normal, até ele se enfiar dentro de uma máquina que os pais construíram, que era um portal pra dimensão dos fantasmas, e ativar ela por acidente. Depois de ter o seu DNA misturado com o ectoplasma, o material que compõe todos os fantasmas, ele acabou virando metade humano e metade fantasma. Então, com a ajuda dos seus melhores amigos Tucker e Sam, Danny começou a usar os seus poderes pra se tornar Danny Phantom, pra combater fantasmas que apareciam na cidade, e também o seu arco inimigo, o Vlad Plasmus, que também era metade fantasma. A série conta com vários episódios one-shot. Ou seja, embora tivesse uma trama cronológica rolando, vários episódios mostravam acontecimentos aleatórios. O que permitia os telespectadores, principalmente as crianças, a assistirem fora de ordem, sem prejudicar o entendimento da série. Mas como a história de fato acabou? Que fim tiveram os personagens? Os últimos episódios se chamam Planeta Fantasma, e a gente vai falar sobre eles agora. Planeta Fantasma Durante uma luta no meio do espaço, pra recuperar o mapa que detecta portais ocultos pra dimensão fantasma, entre Danny e o vilão da série, a estação espacial que era palco da luta acabou se explodindo. Depois de recuperar o mapa roubado pelo vilão, Danny e os amigos voltam pra Terra atrás desse vilão, sem perceber que a explosão criou um asteroide enorme em direção à Terra. De volta à Terra, começa todo um vai e vem na história. O Vlad, que além de vilão e fantasma nas horas vagas, também é o prefeito da cidade do Danny, cria um grupo de caça-fantasmas que torna o herói um pouco desnecessário. O rapaz desiste dessa vida de cão, desiste dos seus poderes, se arrepende dessa decisão, depois de perceber que os caça-fantasmas criaram um monopólio sobre a área e começaram a cobrar preços absurdos pelos serviços, o asteroide que também tá se aproximando da Terra e ameaça destruí-la, ou seja, só mais uma quarta-feira na vida desses coitados que vivem num desenho animado. Isso é muito sério, Tucker. Assim que essa cidade se der conta, os capangas do Vlad já terão substituído o Danny Fenton por completo. Já que não tem mais o Danny pra salvar o mundo, todos concordam com as exigências e lá vai o vilão salvar a Terra. Ele pretendia deixar o desasteróide intangível, ou seja, intocável e capaz de atravessar as coisas como um fantasma. E assim, ele passaria direto pela Terra. Só tinha um porém. O asteroide era feito de um material chamado ectorrânio, um material que os fantasmas não podem nem tocar. Depois de falhar, o acordo de supremacia não rolaria e voltar à vida de prefeito não daria certo. Então o Vlad só desiste e fica por lá mesmo, no espaço. Sem ter pra onde ir. E aí, o desasteróide atropela ele e fim. É, o vilão provavelmente morreu por um asteroide antifantasma. Isso a gente não ouve todo dia. Bom, o vilão perdeu, mas o asteroide ainda continua vindo. Pensando nesse plano do Vlad, o Danny pensa em um outro plano. Deixar a própria Terra intangível pro asteroide passar por ela. Mas pra isso, ele precisa recuperar os seus poderes. Como o portal que ele usou da última vez não servia pra mais nada, ele decide se enfiar na dimensão fantasma usando aquele mapa que ele recuperou lá no começo. Os amigos e irmã do Danny o ajudam a ir pra dimensão fantasma na nave deles, e ele consegue finalmente recuperar os seus poderes. Novamente, como o Danny Phantom, começa mais um vai e vem. Ele convence o mundo a ajudar na construção de uma antena gigante pra fantasmizar o planeta. Pede ajuda até de outros fantasmas, alguns dele que ele mesmo já deu um soco antes. Rola um beijo entre ele e a Sam, afinal, o que seria do último episódio sem um casal formado, né? Convence as almas penadas a ajudarem a Terra. E o planeta é salvo no último segundo. E no final disso tudo, os pais do garoto finalmente descobrem que ele é o Danny Phantom. Mas aí fica tudo bem, porque eles aceitam o filho numa boa e estão muito orgulhosos de tudo que ele fez. Mesmo eles sendo um caçador de fantasmas. E essa saga toda do último episódio foi ao ar em setembro de 2007 pela Nickelodeon. Mas esse não era o plano original do criador, Butch Hartman. Ou seja, a série foi cancelada. Mas por quê? Todo mundo amava e era uma das séries mais assistidas do canal. Pra entender isso, vamos voltar um pouco no tempo. Se você não sabe, a série Danny Phantom é dos mesmos criadores de Os Padrinhos Mágicos. Do mesmo criador, aliás, é um só. E Os Padrinhos Mágicos é uma das séries mais bem-sucedidas da Nickelodeon. Já tá há 16 anos no ar. Eles tinham uma confiança tão grande no cara que pularam a fase de pré-produção da série. E da adaptação também, pra produção do episódio piloto. Três anos depois, a série já era um fenômeno. Já existiam action figures, quadrinhos... Então o cancelamento pegou todo mundo de surpresa, incluindo a própria equipe de produção. E durante uma reunião, a Nickelodeon esclareceu que o cancelamento se deu exclusivamente por motivos financeiros. Eles precisavam de grana pra produzir os action figures de Avatar, a lenda de Aang. Na época, o livro 1, Água de Avatar, tinha acabado de lançar. E eles viam muito potencial no trabalho do Mike e do Brian. E você aí, achando que a gente não ia falar de Avatar aqui, né? Sem contar também que foi uma fase que o chefão da Nickelodeon, o que aprovou Danny Phantom, tinha sido movido pra outro cargo na empresa. E a gente sabe que é muito comum, quando uma pessoa nova entra num cargo desse, ela não quer assumir a responsabilidade de algo ruim ou algo mal pensado da pessoa anterior. Dessa forma, é possível dizer sim que o nosso queridinho Aang, o pacifista, acabou sendo responsável pelo cancelamento de uma série de sucesso inteira. Mas pensando bem, se tudo naquela série era sobre fantasmas, a gente pode dizer que ela morreu? Então é isso, pessoal. Danny Phantom vira um herói mundial, arranja uma namorada, continua lutando contra o mal e, por algum motivo, o Tucker, amigo do Danny, acaba virando o prefeito da cidade no lugar do Vlad. Porque nesse um vilão consegue ser atropelado por um asteroide, tá tudo ok um garoto de 14 anos se tornar o prefeito, né? Então, assim como Avatar, Danny Phantom é muito amado pelo fandom. E quem sabe um dia não teremos a continuação também. E vocês, gostavam dessa série? Se sentiram mal depois de descobrir que o Aang foi o responsável pelo cancelamento? Conta tudo pra gente aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, de seguir o Mundo Avatar nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!